Portanto, a minha mãe faleceu por causa do meu código postal. 1 2 3 É uma troika. Outro? Bom, está dito, está dito. É uma troika de 4. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Bem-vindos a mais um Troika de 4. Vamos começar com o meu virtual pelo minuto prévio. Guilherme, posso pular um minuto prévio? Cânio-me sempre a mim em primeiro lugar. Guilherme, tu as vês mesmo com barbas de leão. Barbas de leão. Não tive tempo de desaparar. O minuto prévio, isto é muito... Não tenho nada em especial, mas tenho... Essa está farto do Estado da Nação, como era no tempo do Salazar e do Marcelo Caetano. Era o Estado da Nação. Mas, efetivamente, eu sinto... Eu hoje andei... Toda a tarde andei aí pela minha freguesia e sinto que as pessoas começam a ficar fartas. Começam a ficar massacradas. Porque os problemas continuam a existir todos. Continua... E nós ouvimos os nossos políticos a brincar. Quer dizer, não há mais nada de interessante neste país para se resolver rapidamente, que é a adoção gay das criancinhas. Não há mais nada... Hoje diziam isto pessoas do povo que até nem sabem o que é gay e agora já sabem que é... Que são homossexuais, que têm o direito de existir e eu não tenho nada contra. Até pelo contrário, são livres. Mas, quer dizer, estes partidos, só para chatear o cavaco, e podemos discutir o cavaco, mas só para chatear vão aprovar já a lei para ele ser obrigado a... Quer dizer, isto é muito importante? É. Mas, será que é mais importante que os centros de saúde que vamos discutir a seguir? As pessoas estão a começar a ficar fartas. Bom, é interessante um acontecimento aqui à nossa porta, que é precisamente o Podemos, junto com o chefe de Estado espanhol, semelhantemente ao que aconteceu em Portugal com o Partido Socialista, com o chefe de Estado português, apresentar-se, o Partido Socialista, em Espanha, para formar o governo. Portanto, o Partido Socialista apresentou-se perante o chefe de Estado de Espanha, com as lutas... O rei! É o que tu gostas. O chefe de Estado? Sim, não, mas com o Podemos, junto. Sim, não, não, com o Partido Podemos. É. E conseguem ter maioria? Exatamente. Tem maioria? Com o Partido Comissão também. Então, portanto, cá está a similitude na política espanhola e portuguesa. Não, eu julguei que uma imita a outra. Não, eu julguei que eu sou descendente de espanhóis, como sabes, sou descendente da classe real de Espanha. Ou descendente de homem? Exatamente. Eu julguei que o povo espanhol tivesse um bocadinho mais evoluído, mas afinal... Mas pronto, também estão a seguir os passos de Portugal. Portanto, Portugal também tem alguma coisa a ensinar aos outros, não tem só a aprender e também tem a impor e não ser imposto e, portanto, também tem a sua personalidade e, mais uma vez, mostrou que há mais saídas para a democracia. E, mais ainda, para os portugueses também perceberem que, afinal, a Marquia não é muito diferente da República em nada. Ah, estava-te assim, João Rei, já estou a perceber. Alexandre! Boa tarde. Eu, pegando no ponto prévio dos meus dois colegas do painel, gostava de dizer que, pegando nas duas partes, a primeira é o grande divórcio entre as pessoas e a política. Saiu agora um estudo sobre quem é que menos votou nas últimas eleições presidenciais e são os jovens, que são completamente aliados, não querem saber, não estão minimamente interessados, não, política é uma coisa que para eles é uma peste, é uma coisa que não querem saber. O que faz com que, então, as gerações futuras, que começam neles, que nós estamos no fim da fila, ao caminho disso, vamos passar, estamos a passar um país que tem um divórcio entre a coisa pública e a gestão da coisa pública e o pensar da coisa, do país, pelo menos, junto dos jovens. E isso porquê? Para mim, acho que é porque as elites não ouvem exatamente as bases. Há uma elite que foi criada, há umas elites, enfim, não aristocráticas, que foram criadas após o 25 de Abril e que criaram, na ânsia da construção, não é, da coisa material, que é ser uma parte moral e espiritual, o que criaram um castelo assente em pés de barro, um castelo de cartas. Portanto, há o menor vento, mais forte, não se aguenta, porque as civilizações e os povos estão cravados, precisam de estar cravados no chão, em coisas mais profundas do que apenas o euro e a flutuação da bolsa. Há muito mais do que isso e os valores imateriais são isso que formam a sociedade e não apenas os materiais. Vamos então entrar na discussão deste programa. O assunto é proposto pelo nosso espectador Marcos Martins e que diz no final da sua proposta o seguinte. Quero discutir a degradação da maioria dos centros de saúde em Sintra, no conceito de Sintra. E diz, não há assunto mais transversal e de interesse público do que este. É o que ele diz, porque nós já discutimos a questão da construção de um hospital. E ele volta à carga e diz, mas não há assunto mais sempre que não é o hospital. Quero que se discuta a degradação dos centros de saúde, ou seja, a degradação dos cuidados de saúde em Sintra e se calhar é no país inteiro, digo eu. Mas não sabe o mais? Infelizmente, infelizmente, esta coligação que perdeu ou ganhou ou perdeu as eleições, mas não conseguiu formar o governo, pelos vistos, tinham razão em não continuarem cá. Porque, de facto, foram eles que degradaram, deixaram de degradar, fizeram tudo para fazer de degradar o Serviço Nacional de Saúde. Uma das grandes conquistas de Abril, uma das grandes conquistas do povo português. E a primeira razão que nós devemos defender como gente bem é o bem-estar, o direito à saúde. Habitação, o direito à saúde. E a doença da saúde, nos últimos, no meio dos anos, degradou-se terrivelmente. Os hospitais foram caos, inclusive tínhamos gente a morrer nos hospitais por falta de assistência, porque não há equipas médicas pagas e dinheiro para despagar, porque não se consideraram, não se consideraram, não se considerou a melhoria dos serviços, não se consideraram a dilatação de mais benesses e mais serviços à volta do Serviço Nacional de Saúde. E agora, hoje em dia, estamos num profundo e extenso caos do norte e sul do país, quer pelos centros de saúde, quer pelos hospitais. E, obviamente, antes de pensarmos, há alguns dias, construir mais um hospital, temos é que remar a casa. E a casa está completamente um caos, anárquica, estabilizada, sem dinheiro, sem pessoas, inclusive enfermeiros emigrarem todos os dias no país, médicos a não aceitarem... Exatamente, e, obviamente, os pequenos centros de saúde, a ele, afluem as pessoas, porque, inclusivamente, só podem ir para o hospital, depois do serviço do centro de saúde, os endossar para o hospital. Portanto, há filas de esperas enormes no centro de saúde, para as pessoas poderem ter acesso ao hospital. E, obviamente, como os hospitais estão engasgados, engasgam os centros de saúde, e os centros de saúde engasgam-os para a população. Portanto, isto é um resultado do desinvestimento que fizemos nesta meia dúzia última de anos. Então, Sérgio? Bem, eu tenho começado pelo meu artigo de 64ª da Constituição, é sempre que todos têm direito à proteção na saúde e o dever de a defender e promover. O dever de a defender e a promover. Mas isso também implica um esforço pessoal, não é? Portanto, eu aqui gostava de empoderar aqui um pormenor. Os custos de saúde têm aumentado muito, e eu não sei se o nosso Estado cria riqueza, porque o problema é sempre este, não é? Obviamente que eu não acredito que haja algum governo, seja ele qual for, que tenha prazer ou vontade de privar os seus cidadãos dos melhores cuidados de saúde e dos melhores atendimentos. Não acredito. Portanto, há qualquer coisa aqui. A primeira coisa é que o país não cria riqueza suficiente, se calhar, para uma nova maneira de estar do utente na saúde, que é, quando vê, e também temos que ver isto, enfim, eu não quero aqui falar, ou sequer supor questões de teorias da conspiração, mas eu se tivesse, se fosse de uma farmacêutica, que de repente tinha um medicamento novo para lançar, e que custava um X grande, eu também, se calhar, não usava a comunicação social para dizer, olha, agora há aqui uma maneira, e depois a população, olha, afinal já há uma maneira, então aí vocês não fornecem-se à população. Também temos que pensar o que há aqui. Enquanto que há uns anos atrás, eu caía na escola, ia à contina e punha um bocado de gelo, hoje eu vou fazer um taque. Portanto, as pessoas também têm, porque veem, não é, eu tenho o direito, eu quero fazer um taque, mas um taque não custa ao mesmo que um saco de gelo. Não custa. Claro que este, o problema aqui é o equilíbrio da coisa, não é, é o equilíbrio da coisa, mas sem querer ir para esse ponto, o objetivo é centrarmos sobre os sistemas, o sistema de saúde, baseado nos centros de saúde, portanto, de proximidade. Obviamente, temos a verdade de cuidados de saúde primárias, portanto, a proximidade que é dada pelos médicos de família, pelas unidades de saúde que estão próximas de casa. O objetivo, acho eu, e o objetivo que toda a gente queria ter era um médico de família, um médico de família que estivesse estável no seu posto de saúde, que estivesse satisfeito, portanto, e não tivesse que emigrar para a Irlanda, juntamente com os outros colegas de trabalho, neste caso, enfermeiros, que hoje sai uma... Para a França. Para a França. Para a França. Sim. A médica da minha filha aqui de Sintra foi para a França. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, obviamente, o objetivo era ter serviços de proximidade e qualidade. Para ter serviços de qualidade, tenho que ter médicos bem pagos e agradados com o seu trabalho, de modo a que eu tenha um médico de família que me segue durante anos, que às tantas eu digo, ai, ele já sabe de onde é que é, porque segue-me ou sabe. Eu lembro, e repito aqui o que já fiz isso no outro programa, que há uns anos o Cátus de Rio de Moura, que trabalhava 24 horas por dia, impedia que 95% das pessoas que acediam por dia ao Cátus não tinham que deslocar ao Madoura Sintra. Facto 1. Facto 2. Ontem, uma pessoa da minha família foi ao Madoura Sintra e constatou isto. O caos nas urgências era tal que eles iam de ambulância para a unidade de saúde de Meio Martins, na Messa. Vejam só, eram retirados do Hospital Central para ir para a unidade local, porque não havia maneira, não dava vazão. Isto não quer dizer, isto é um episódio, mas é um episódio que quer dizer que há uma retura no Hospital de Moura Sintra, portanto não há dúvidas que é preciso um hospital de Sintra. Mas antes disso, é preciso saber, e muito bem, se arrumamos a casa. E arrumar a casa é. As unidades locais de saúde têm o seu potencial máximo de ajuda à população ativado? Eu acho que não. Os médicos de família, o Sr. Bastonário Nóra dos Médicos, disse o Santo Teotem, que em breve vai haver mais médicos, ao dobro dos médicos, a ser formados, do que aqueles a ser reformados. embora tenha pedido o Governo para os médicos reformados virem para a França. Continuarem, bem hoje na capa do jornal. Muito bem. Portanto, há aqui um tempo de... Eu não sei se, pois é, se estes jovens, depois de fazer o internato, vão para a França. Portanto, é preciso isto tudo. E agora, só tocar aqui num ponto, que é, entra naquele fé de Iver, mas acho que é importante. O Centro Hospitalar de Lisboa Central é constituído por São José, Capuche, Santa Marte, Estefânia, Curri Cabral e possivelmente Alfredo da Costa. Vai puxar. Muito bem. E o Estefânia, não sei se é o que foi comprado. Bem, gastou 100 milhões a comprar estes hospitais. A Estama, que é uma empresa da parte pública. No entanto, este Centro Hospitalar pagou à Estama de renda, em 2012, 7 milhões de euros. E vocês sabem quanto é que foi o valor, neste caso negativo, em 2013? 15 milhões. Qualquer coisa aqui que me escapa. Dos 15 milhões de prejuízo, metade é de rendas. Bem, fico por aqui, depois eu falo mais. Guilherme, pôs-me, eu gostava de ir diretamente ao assunto que é a degradação dos Centros de Saúde. Eu, no último mandato, portanto, como deputado municipal, no mandato 2009-2013, fui eleito representante do município no Aces, que é o agrupamento de Centros de Saúde do Conselho de Sintra, Zona Norte, que está ligado também a Mafra. E tive a oportunidade de visitar todos os Centros de Saúde da área rural. E, efetivamente, constatei que não há condições de trabalho para as pessoas. A gente vai ao Centro de Saúde, claro, daqui lá, uma vivenda com 50 anos ou 60 anos em que as pessoas estão na fila de espera e a senhora que está a trabalhar na mesma sala não consegue ouvir, não consegue trabalhar porque as pessoas estão ali nas salas de espera tudo a falar. Porque, é lógico, estão as crianças a berrar com febre e o médico está lá dentro de uma dispensa, porque aquilo era uma dispensa ou era o hall de entrada ou era um quarto dos miúdos. Quer dizer, é a degradação completa. Um médico trabalhar nas condições destas em que o sítio dos remédios era uma dispensa antiga e vai-se buscar o soro e tal e um barulho depois vai-se para o Centro de Saúde de Sintra em frente à Estação de Sintra não tem condições nenhumas, são vários andares. Eu sou do tempo que eu fui tratado no Hospital de Misericórdia de Sintra aquilo acabou e depois comecei a ser tratado no Centro de Saúde de Mermartins que era na Avenida Xavi Pinheiro em frente ao Xavi que era um prédio com quatro andares não sei o quê que sem condições nenhumas portanto não tinham condições no treino e depois esteve lá há 20 anos e agora está há 20 ou 25 anos está na outra rua na Estrada de Mermartins em que aquilo tudo adaptado elevadores adaptados Rementos Rementos coisas para as cadeiras de roda isto é a degradação total daquilo que tem que ser unidades de saúde neste país e agora repare mas porquê que isto acontece? Porquê que não há dinheiro para fazer Centro de Saúde de raiz? Centro de Saúde que pudessem ter outras valências mais apropriadas para que qualquer pessoa que parte à cabeça não tenha que ir a ler para a Amadora mas porquê? Eu sei porquê sei é o dinheiro que se gastou no BPN é o dinheiro que se gastou agora ouvi falar no Zé Guilherme não sei o quê uns 720 milhões que ninguém consegue apanhar o dinheiro não sei o quê agora esse esse banco agora vai ser comprado pelo Relvas pelo Relvas a questão do Banif acho que o Partido Socialista no governo cometeu uma coisa terrível do Banif falavam e bem falavam e bem de que se cometeu erros no BES que se cometeu erros no BPN e bem até agora vão cair no mesmo erro vão gastar dinheiro são tudo decisões políticas mal feitas por isso é que estas pessoas hoje à tarde me diziam BPN estavam fardos oh Presidente estamos fardos há 25 anos desde o tempo antes da elite estrela que eu ouvi dizer que havia esgotes em Santa Susana há 25 anos que me diziam que havia que ia haver a estrada não sei o quê que ia haver a estrada dali que ia haver a estrada que a escola ia ser há 25 anos que andamos a ouvir isto de onde é que vai o dinheiro para isto se ninguém recupera nada eu tenho 100 eu estou a fazer o estado da freguesia neste momento estou a fazer um estudo exaustivo de todas as violências da minha freguesia para apresentar ao Sr. Presidente da Câmara agora na presidência aberta espero que não caia no dia 1 de Abril como que eu lhe ano passado deduz-se que pode ser mentira foi no dia 1 de Abril foi eu vou lhe apresentar o estado da freguesia porque é assim é muito fácil aqui com o meu colega dizer mal do governo anterior que eu também digo é muito fácil dizer mal do Seara mas este senhor trabalhou com ele como eu e a gente tem que saber onde é que trabalhámos este senhor foi deputado durante 4 anos eu gostaria de saber quais foram os contributos e meio gostaria de saber quais foram os contributos que ele deu enquanto deputado da nação enquanto deputado colocado lá pelos portugueses não sabe que você é analfabeto exatamente mas o problema o problema é este o problema é este o problema é este não isto tem a ver com o assunto é por causa do é que o senhor não tem inveja não é que o senhor foi eleito o senhor tem que ver o senhor tem que ver o senhor foi eleito por muitos analfabetos eles também contam para este país que são a massa trabalhadora deste país mas eles respeitam para acabar para acabar a degradação dos centros de saúde como são a degradação das redes viárias como é a degradação da nossa costa maríquima como é a degradação das pescas como é a degradação dos transportes como é a degradação das escolas nós temos as escolas todas do conceito de Sintra com amiento qual era a postura do Partido Socialista quando estava o senhor Fernando Seara que era um bandido que o doutor Marco Almeida era um bandido que ninguém fazia nada dois anos depois digam-me quais foram as escolas que tiraram o amiento digam-me se alguém consegue dizer é por isso que há degradação total como última ronda porque já vai longo o programa mas há degradação dos centros de saúde mas por exemplo São João das Rambas tem um que foi construído de raiz sim e quiseram não fechar outra coisa é só por um dia ou é uma impressão minha quiseram não fechar o senhor doutor Basílio Horta a quem eu agradeço o senhor presidente o senhor doutor Basílio Horta antes de ser presidente de câmara de sítio ele era doutor Basílio Horta pessoa que eu considero eu politicamente posso não estar de acordo com ele mas pessoalmente tenho uma grande consideração do senhor esse senhor fez-me o favor de conseguir arranjar uma maneira para não fechar o centro de saúde de São João das Rambas fui eu que lhe pedi diretamente ajuda e ajudou-me eu não nego esta evidência é preciso dizê-lo agora o doutor Basílio Horta e bem que tanto mal disse do governo anterior por questões de saúde e que iam fechar o centro de saúde porque não há pessoal para assegurar administrativamente para assegurar o centro de saúde que falou tão mal o doutor Basílio Horta agora não fala mal deste governo porque este governo já está há 4 meses ou 5 e ainda não arranjou pessoas para irem trabalhar estão lá funcionários da câmara funcionários da câmara de sinta a serem pagos pela câmara de sinta para que o centro de saúde não feche então e este governo que ia resolver tudo nos primeiros meses em janeiro ia haver 35 horas de trabalho iam desagregar as freguesias iam pôr as 35 horas iam fazer tudo agora não fazem nada então onde é que está o pessoal para ir para os centros de saúde para que não haja a degradação dos centros de saúde se bem entendi tu acabaste de dizer que o doutor Basílio Horta presidente da câmara ajudou-se o teu centro de saúde não é meu mas me preocupa porque é das pessoas da minha área o da tua freguesia inclusivamente agora destinou pessoal agora não na altura em setembro ou outubro do ano passado está bem agora já há um ano e meio já há um ano e meio agora mas o que estava com o senhor António Costa retirar-se meter-se lá as pessoas sou ministro de educação portanto há um ano e meio o presidente da câmara destinou o pessoal da câmara para assistir aos centros de saúde administrativos pronto extraordinário sim agora também é verdade que não é convenar que se apanham oscas portanto ele inclusive não pode estar agora a dizer mal do governo para depois ir pedir ao governo que dê uma perninha aqui e ali e colá de qualquer maneira o presidente da câmara não é governo o presidente da câmara tem que resistir contra o poder central para conseguir resistir à sua região sempre portanto e parece e parece que foi o que acabaste de dizer que o presidente da câmara apesar de tudo está a fazer precisar de passar ao chão bem eu este dava-me pano para mangas não é? estamos a acabar ok então isto hoje em dia é perigoso fazer sugestões de soluções fora do contexto cultural de esquerda em que vivemos mas eu vou ousar fazer uma proposta uma proposta não uma análise que acontece noutros sítios noutros países que é aquilo que em tempos se chamou o cheque de saúde não é uma má ideia na minha ótica o problema é que vai ter que haver competição ou seja para que as pessoas sejam atendidas com qualidade é preciso que não haja uma unidade haja quem quiser montar uma unidade de saúde certificada que a faça o cliente que escolhe onde vai não paga o facto de ter escolhido aquele o Estado transfere para aquele o dinheiro da consulta vejam onde quer chegar nós os três fazemos cada um o seu centro de saúde privado privado eu não tenho problemas com o outro eu quero é ser bem tratado se é público se é privado se é privado isso de certo modo acontece agora não radiografias exames análises exatamente e trabalha-se bem exatamente o Estado não me obriga a tirar sangue ali eu vou onde eu acho que devia vir é assim eu acho que também devia ser isso assim ou seja eu não pago nada do meu bolso esta história do público e do privado engana muito as opções ou seja o privado é o monstro que anda aí a querer só comer o filé mignon e deixa o osso para o Estado eu acho que não tem que ser assim se calhar somos nós é que deixamos que seja assim para mim eu acho que o que deve ser feito é eu como cliente ou seja necessitado de saúde tenho que escolher onde sou melhor tratado eu falo pessoalmente a minha mãe faleceu porque ele veio ao hospital de Cascais e quando eu lá fui buscá-la estava no Amadora Sintra no corredor na altura em que o Dr. Passos Coelho teve que ir com alguém de frente em dezembro de 2014 portanto o que eu quero dizer com isto e faleceu a minha mãe faleceu no Amadora Sintra e eu sei porquê mas eu veia ao de Cascais por que razão é que me tiraram de lá por causa do meu código postal portanto a minha mãe faleceu por causa do meu código postal e eu acho isso inacreditável eu se quiser escolher que a minha mãe seja tratada a outra pessoa ou a minha filha ou quem quer que seja num sítio de melhor qualidade sou eu que escolho e depois o Estado que se entenda com a unidade desculpa a qualidade é que deve ser o de apasão mas quando eu digo saúde e educação nós chegaremos o que eu quero dizer com isto é que eu acho inacreditável que isto aconteça o cliente que somos nós utentes devemos escolher o melhor sítio e isso de no vão de escada os medicamentos misturados acabaria porque eu como cliente tenho olhos e eu sei peraí eu entro aqui peraí isto é como um café se vocês chegam no café e o cliente do outro lado o empregado do outro lado do balcão diz assim vocês vão a outro sítio eu não te soube na saúde não na educação também não há muitos sítios em que nós somos forçados a aceitar aquilo que o sistema nos propõe eu acho que a única maneira de aumentar a qualidade aumentar os ordenados dos médicos porque a seguir como é que eu escolho o melhor sítio é onde está o melhor médico portanto eu como empresário da saúde quero os melhores médicos para que os clientes venham a mim para que o Estado o 3 milhão de dinheiro aqui Alexandre é uma ideia eu vou-te explicar e tu sabes isso temos tens um minuto mas só vou esclarecer o que o Alexandre está a dizer ele tem razão mas não é assim que as coisas estão organizadas as coisas estão organizadas mas há uma proposta mas há uma proposta mas espera aí mas estão organizadas administrativamente e organicamente e de facto as pessoas de Sintra têm que ter um hospital para as assistir em Sintra e este Cascais olha veio bem se toda a mapa de Sintra fosse para Cascais ficava tudo engajilhado vai tudo para Amadora não não vai para Amadora não vai para Amadora não vai o hospital Sintra qual é o hospital que usa? o hospital Sintra é tanto o da Amadora como é de Sintra está aqui às portas de Sintra qual é o hospital quando precisas usa? eu olha outro dia tive uma pneumonia e ia morrendo mas chamei a ambulância e estava muito mal e estava muito mal é que eu tenho um seguro de saúde eu vou para uma entidade privada e pago menos de taxa moderadora que se for ao Amadora Sintra mas eu estou a responder não filho não é isso o que eu queria não desculpa o que eu queria dizer é que isto funciona bem nas análises clínicas tu já foste eu assíduo bolas deixa-me falar deixa-me responder fizeste uma pergunta mas eu estou a te responder não me deixas responder Guilherme tu fizeste a pergunta e eu disse eu tive uma pneumonia sim tive a chamar na ambulância sim tive mesmo a baquear é mesmo a baquear chamei a ambulância bem a ambulância não tinha forma ninguém de me levar naquele estado bem a ambulância bem a ambulância pode é que me leva me leva para o hospital da Sintra então pode ir embora muito obrigado que eu vim aqui e morro em casa está bem logo esperei a noite no dia seguinte aprendi foi para mim a conta em risco realmente pagando com o serviço com o meu com o seguro de saúde fui para o hospital da Luz fiz um grande amaguito porque eu sabia o que é que me ia acontecer e não se tivesse feito isto ai pelo Deus já que eu não estava gostado exato mas aí está se isto existe está a correr tão bem as análises os tratamentos tudo que é feito no público porque é que não há de acontecer eu assiduamente vou ao hospital Polito Valente e vou ao hospital Santa Maria para tratar de um problema que tenho de excesso de ferritina e tenho que tirar sempre análises desculpa lá desculpa lá desculpa lá eu vou eu vou aqui a qualquer centro particular de tirar análises eu levo 10 minutos 15 minutos 5 minutos para ser atendido para me tirar em duas tarjetas eu vou para o hospital Santa Maria tenho que me deslocar de Sintra porque é uma guia de um hospital e eu perco duas horas de manhã para ir para o hospital Santa Maria estou lá hora e meia para me tirarem sangue eu perco uma manhã porque é que o hospital não há de se libertar daquelas centenas e centenas de pessoas diárias que estão ali no hospital para tirar análises uma coisa tão simples porque é que eles não libertam isso há tanta tanta organismo não, não Guilherme parece que a proposta do Alexandre não, ora isto está a ter que eu te disse ao princípio há que reorganizar o Serviço Nacional de Saúde destruído destruído nos últimos meios de anos fazendo há o meios de anos o Centro Nacional de Saúde nunca existiu há uma proposta do Alexandre com que o Guilherme está de acordo e há também uma frase que acho que é de sublinhar do Nuno da Câmara Pereira que é reorganizar o Serviço é só nunca reorganizar que é um passeio reorganizar